Pessoal, que se está a ligar agora, aqui através do Facebook, já sabem, tudo está farra. Estou aqui a investir no gosto. Vamos lá, agora. Estudem direto, nem sabemos o que é que vamos estar a seguir. Agora é um virazinho, não sei se fica bem. Está bom qualquer. Eu vou acompanhar-se. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501 Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!